Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, vamos comprar aqui 50 coletores de elixir e mais uma bruxa sombria na nossa conta, nível 9 Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui, o ouro basicamente é pra eu ficar comprando as cartas que eu uso no meu deck Quando elas aparecem, né, de vez em 20 anos, a cada, né, a cada 20 anos elas aparecem aqui Parece que é incrível, mano, parece que a Supercell sabe a carta que você tá querendo e ela não aparece de jeito nenhum Então já compramos aqui e agora a gente tá o seguinte, a gente tem um mago elétrico, um cemitério e uma bruxa sombria As cartas que eu preciso upar nesse deck são essa, essa, o gigante eu queria upar também, mas pô, vai demorar um teco ainda, né Temos aqui também pra upar as flechas e a nossa mosqueteira que já vai dar um up absurdo no nosso deck, mano Então vamos aproveitar que a gente já tá aqui também, bora abrir esse brauzinho grátis aqui Bora abrir esse baú da coroa, vamos lá ver o que tem de bom aqui Ok, ganhamos um lançador, ok, então, mas enfim, né E temos aqui também o baú do clã, vamos ganhar aqui Vamos ver se a gente ganha alguma coisa nesse baú do clã, mano Pra ver se a gente já testa aquela... aquela utilidade nova que é a... ganha na lendária lá, enfim Não, não vai vir lendária Putz, cara Pra quem não sabe, agora a lendária quando aparece, quando a última carta é lendária Ela fica coloridinha e tal, se tem uma animação nova Enfim, não foi o caso dessa vez, então... né Teremos que tentar uma outra chance Galera, vamos fazer o seguinte, então Vamos puxar nosso deck aqui numa partida 2 vs 2 Vamos ver se alguém do clã vai querer batalhar com a gente Vamos lá Beleza, eu acho que alguém aceitou aqui do clã Quem que aceitou aqui? Não sei quem que é, mano Foi o Kingsman É nóis, molecote Ele tá com algum deck que eu não consegui ver porque eu estava mandando aqui, é Beleza, e aí, parça, o que você vai fazer de bom aí? Ah, é verdade, mano, aqui não tem a parada do... do ninho das cartas Um mosqueteirinho aqui, pra seguir pra nós O cara tá bem aprecioso, mano, beleza Vou botar um coletor aqui, mano Então segura aí, segura as pontas aí, hein, Kingsman Beleza, vamos lá, vamos lá, bota aí, bota aí Bota aí, tio, bota aí Oxi Você queria botar um coletor junto comigo? Beleza Já que ele gastou o... relâmpago se parar Nossa, que azar, mano Beleza Fecha ali Beleza Vamos ver o que eu tenho aqui E aqui Vamos ver o que rola nessa bagaceira É, não deu muito bom não, mano, tá? Só que tem essa aqui a partida, filho Provavelmente... O cara tem foguetão Então, provavelmente, ele vai levar no foguete Pra você aqui, né? Vamos estudar um pouco ainda o ataque dele aí Vamos lá, querido O que você tem na mão aí? Pode ser, pode ser Fechou, fechou Agora é hora de atacar, mano Agora vai com tudo Agora vai com tudo Isso aí, molecote Isso aí, molecones Vai com tudo Vai com tudo, filho Vai com tudo Vai com tudo Que é PT Vai, 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 vai Sete Sessenta Tamo quase, tamo quase Agora também, segura aí, filho Calma aí, calma aí Ô, meu Deus do céu, filho Calma Calma, 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 colega Calma, calma O problema é isso, ó Como é que a gente vai defender Futebol de nível 12? Já era Perder uma conta Já era A gente quase não tem que chegar lá, mano Ó, moleque Ó, moleque Confio em você Ó, moleque Ó, moleque Quase chegamos lá, mano Foi quase Se a gente tivesse alguma magia de Algum feitiço, né Um, sei lá Um foguetão Um relâmpago Alguma coisa assim Talvez desse bom, mano Mas enfim Vamos puxar mais uma aqui Com a galera do clã Já com amigos Convidar a galera do clã Vamos lá Vamos ver com quem que nós jogaremos Eu só não sei Se quando eu puxo a batalha Torneio de Bárbaros Não tem nada essa porra Agora tamo com o Gustavão aqui Eu só não sei Se quando a gente Puxa Aparece uma mensagenzinha Igual aparece na batalha de clãs Ou se É automático Quando alguém procura Não aparece pra ninguém Que a pessoa tá procurando Não sei, mano Que eu tomei na dúvida Ok, Spike Vou botar meu gigante aqui Vou botar aqui, ó Bota alguma coisa atrás aí Que eu vou botar minha criança aqui, ó Nossa, se pôr o cara Mano, se pôr é PT, velho Se pôr é PT, mano Nossa Ah, nossa Beleza, beleza Não, foi bom Foi bom o nosso ataque, mano O cara ficou preocupado ali O cara gastou o lixir Absurdamente alto, velho Pra defender ali A brincadeira do Spark O que eu vou fazer? Não sei se você quer atacar Daquele lado, hein, Gustavão Vou atacar com nós Aqui desse lado aqui Mas a gente já tá quase derrubando Aquela torre Eita, preu Beleza Não, mano Calma, Gustavo Tá emocionado, querido Não emociona não, Gustavão Meu querido Relaxa Tá muito emocionado, parça Vamos lá, vamos lá Beijo, Spark Eu boto você aqui Olha o desespero Olha o desespero dos malucos, mano Bora botar você aqui Bora botar você aqui Bora botar você aqui Nossa O cara tá aqui Mano, o cara desesperou O cara desesperou total Beleza Beleza, zapou ali Não vai dar tempo de pé É, beleza Tranquilo Mano, o cara tá gastando de xil Ah, foda ali Naquela brincadeira Vou botar mais um coletor aqui Não compensava a segurar Esse cavaleiro não, mano Tá bastante Ali O que você tá jogando aí, mano? Jogar aqui, caramba Não sei porque ele tá troçando de lado não, galera Mas enfim Vamos ajudar aqui nos dois lados E a gente é desses A gente vai agressivar, mano Vai arregaçar nos dois lados já de uma vez Não joga flecha não Isso, cara Relaxa, tá ficado aqui Ih Ih, meu Wi-Fi Não Wi-Fi Não Wi-Fi Não Wi-Fi Não Wi-Fi Meu Wi-Fi me trollou, mano Você tá zoando Bom, galera Já que minha internet caiu aqui no meio da batalha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal aí embaixo É isso aí Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto